E aí Boa! Quem falou? E aí galera Tá caindo comigo? Aham! É melhor todo mundo ver o TIG, tu vai lá no jogo pra eu voto Eu já entrei, peguei colete, vida, mochila Maca 47 Estalhador Eu vou me arrumar as minhas coisas e vou atrás dos nossos colegas, senão vai dar merda Já tem gente aqui perto de mim Se eu achar um aqui, eu mate 12 Ou então de pistolinha, não sei Eu vou ter que matar porque tem um porno aqui Ele tá procurando loot Achei que ia matar ele no fogo Não sei quando é que ele corre, ó Se colher pro meu lado, eu lavar só a barra de duas plantas Essa aí é uma mini E uma ponta Ele foi, não sei se esse aqui Marrona e não sei o que e uma ponta Tô olhando antigo lá pra frente Deixa desse lado, filho Tô olhando um pouco na casa aqui É uma VSS Agora pra mim, ó Eu vou pegar ela no guardaço Tô tio Não jogando de VSS, mas o guardaço tem uma VSS Tem alguém Troca por 3 titizinhos aqui em amarelinho, se tu tiver Vem daí Eu tô no The Rep pra ter alguém atrás de mim aqui no jogo Quanto quiser tu saiba em cima dessa Tori Essa aqui? Tá, tá chegando daí Vou tirar minha arma da mão Vai Eu tenho, eu te dou ticket, deixa eu ver Eu tenho amarelo, ó Um branco, um branco, branco eu acho que eu tenho Tô lá em cima, esse é abaixo aqui Deve ter gente por abaixo Tão num lugar bem bom pra levar uns tiros Eu sei que eu sou foda Pulei de um lado todo aqui Tem que ficar esperando Tá tudo lá, agora em cima então Tá aqui comigo, hein Meu Deus, lá em cima, lá em cima Não vai morrer Não, não, eu larguei aqui em cima Eu tô subindo lá pro cima pra quê? Onde que tu tá? Que viagem, tu tá onde? Eu tô subindo Tu falou pra mim lá em cima? Não, não, não Tô subindo Alguém vê a gente aqui em cima, a gente tá morto Aqui nós somos uma alface Cadê você então? Ai, tem lágrima no chão, não fica me enrolando Lá embaixo eu tô vendo no chão já, lá caminhando Dois Eles tão vindo pra cá Lá embaixo no chão, ó Tem dois no chão aí Tô caminhando, eu vou morrer Tô caminhando, eu vou morrer Vamos lá, ó Tiro não atravessa aqui essa bosta Tem outro do lado, ó Daí tem outro Tá bom Tremendo matar ele Pode ter mais gente Descer aí Descer aí, ó Que era meu Eu vou descer aí Bem lá embaixo tem a arma que tu quer VSS Meu Deus, tô descendo Cuida por aí que pode ter mais jogador Eu tô cuidando Eu tenho um kill pra cada um Parabéns Eu desci aqui atrás da árvore É Já achei a VSS aqui Peguei ela Ah, lá em cima Lá em cima é bom usar essa arma Tu tá vendo o quê? Vou pegar essa dois piso aqui Tá bom? Muito obrigado pela arma Um kill pra cada um Parabéns Isso aí Nós tem que depois Siga nossos jogadores Pelo menos que estão Eu vou só marcar um meio pra mim Aqui tem vida Caso tu precisa Munição Tem algum golem Uma garrafinha Quer uma garrafinha? Eu vou largar fora aí Então pode ser Aqui ó Tá aí Eu agora vou me currar Obrigado Uh, já ia dar tiro Já peguei a perna na mão Deu... Árvore Muito longe Árvore Qual lá em cima? Não moro Até moro Olha, viu Derruba ele Quer pegar Luth? Uhum Não Tava uma miradinha na cabeça dele Tu falou e matou Ai, não deixa tu morrer Tá louco Por aqui pode ter mais amigo dele Eu acho que não é melhor Então toma aqui Eu acho que eu levei um tiro Por quê? Que coisa Eu não, não precisa Eu vou pegar uma pistola Um 38 Que é uma pistola? Tá mostrando pra mim que tem um cara dentro de sete metros De sete metros De sete metros Do que lado? Ah não, é uma loja Ah, tá É uma loja sim Não, eu não sei que coisa Eu não preciso Eu vou subir no segundo andar aqui pra ver se eu acho alguém que a minha Ah, mas vou carregar aqui Ah, eu tô aparecendo pra mim comprar uma DP28 Por sete coisinha Ah, eu não te dei Vem aqui, tem um negócio pra ti aqui Vem aí pegar agora Eu vou logar aqui na Subiu da escada aqui da casa, ó Não sei se é o certo É... Tec da loja aqui, ó Não sei se lembra Token loja Aqui em cima deixa eu ver se tem mais um Hum, não Emissão Eu vou comprar uma vida pra mim Nossa, tem uma seringa e vida aqui Eu fico de olho nesse... Carinha aqui, louco Eu vou comprar uma mira pra mim Tem, tu pegou todas aquelas coisas que tinha Ó, achei que morte Tu pegou todas aquelas coisas que tinha Porque tem mais um brilhando lá ainda Alguém tá dando chills, não sei pra que lado Não, eu tô montando o pé pra casinha de novo Não sei pra que lado Eu tô procurando ele, eu tô com uma sniper Ah, meu Deus Eu não acho que tu sabe Eu comprei uma mira 4x pra mim Ah, essa aqui eu gosto Essa aqui que eu tenho Tem maluco que morreu no lugar atrás Meio das que eu susto pro meu lado aqui na janela Ah, tu cuida de um lado que eu cuido do outro Aqui embaixo tem um vinho na árvore Aqui embaixo tem um vinho Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Já matei Eu roubei teu kill Ah, tu já viu aí Ah, tu já viu aí Metei junto, tu meteu junto Ah, tu já foi correndo Imagina se ele tivesse amigo Ó, o 4 aqui embaixo também Alguém tá atirando Amiguinho O 3, o 3 tá aqui também junto Beleza Eu tô com uma mira 4x Eu tô com uma arma que eu gosto Eu tô seguindo o 3, não tô seguindo o que ele tava atirando Eu, se tem alguém perto, pego a minha trilhadora Se tá longe eu pego a VSS Então Eu vi Eu vi Lá na torre, deixa eu ver Onde é que tá essa torre Ele falou na torre, Cat Qual torre? Essa aqui? Aqui Essa torre aqui? É a única torre que tem É a que nós tava? Aham Então tem um lá em cima Não tem ninguém Nem eu Acho que ele tá viajando Nem eu Não tem ninguém Aham, o 4 disse que ele tava lá Ele tá caçando ele lá em cima com o Snipe Não tem ninguém lá em cima Se tivesse ele tinha matado eu e tu já Acabei de pular um coete Eu vou pegar um loot aqui Mas se tiver lá em cima ele vai atirar em mim Vão comer da Seife? Vão ficar junto aqui a galera Deixa eu ver Nós estamos dando a Seife Barro de carro, Atum Que susto da... Não, o que que tu quer com o carro? Eu acho que eu vi um jogador lá O cara de bicicleta! Atropela ele Não, um neguinho Tem um lá vindo lá da árvore Deixa eu ver Tem cara aqui, tem cara aqui ó Mostra o nome Aonde? Que lado tem que ele tá? 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 Que lado tem que ele tá rosa Ah, vá Tá cheio Puxei 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 Ela terminou de apagar, de matar aquela aqui Tá fugindo Tá fugindo Ué Tão tirando aonde, cara? É mais uma tirando só Eu não sei onde que tá Se você não sair eu vou chegar lá Que susto com o quadrão aqui agora pra mim Peraí Eu já tinha pegado a doze na mão agora Eu achei que tinha um em cima da casa não Ah, ele falou a torre Ele tinha falado lá em cima daquela torre lá Com o meu coisa eu enxergo Ele tá me defunto aqui Coloca a minha arma na mão Ih, o cara tem uma mira 4x aqui Vou guardar pra ti, tá bom? Eu não tenho mais nada Só botar na K47 Na K47 eu não uso mira pra perto Vamo lá junto com eles, Cat Vamo lá Nós estão, ai Eu tenho que ir Não, ele fugiu de mim Ele tava aqui junto comigo e ele metou o pé Não pegou a bicicleta rosa não? Não pegou a bicicleta rosa não? Peraí, derreti o tiro aí Eu tô indo aí correndo Deixa eu ver se não tem ninguém na rua Achei um atirador Achei um inimigo Ah não é moto Que merda O fato é que tá aqui pra mim Eu fui aí O cara tem um inimigo cara Quanto tu matou já? Tem Tá bom É que... Má É que... É que... Eu não sabia... É que tu morre também, né? É que quando eu vou Dá um cheque no cara Tu termina de matar Eu vi um negócio lá atras Mas acho que é a moto Sim, é uma moto Não, é uma perna Isso aí, uma perna Eu vou subir na segunda andar da casa, lá em cima daí eu consegui ter uma visão boa E eu vou fazer uma limpa aqui, tem dois mortos Dois é pouco, três e quatro O três passou batendo, o três e o quatro Estão andando aqui ali Deixa eu ver aqui o mapa Ah tá, o mapa vai fechar, eu também vou entrar no mapa Não, eles estão saindo Deixa eu ver Eu vou marcá-lo no meio aqui assim para ele fornecer Mas tem que voltar lá onde nós está Meu Deus, tem um bagulho no tabecido Uba, se é um... Se é uma vez que eles fizeram dizer que era um botó Se eu não soubesse que era um moto deitado no chão, né? Uhum, a gente se confunde A gente vê até a folha assim, que é um... Não, eu jurei que fosse um botó Que uma carona? De moto De moto Não, não, não É um apézão que a gente vai levar Eu vou lá naquela torre lá Deixa eu ver Eu vou ativar a arma Caramba, rápido Eu vou ativar a arma, caramba O que que deu lá Eles estão... Eles estão os dois contra um squad Depende de um ajuda o outro Sim Vou mirar na água Vai saber se não acham a boca na água Tem que Se ajudar lá Mas tá meio que... Eu vou lá, vamos ver se eu acho o jogador que tem Eu vou de longe lá, Thaís Vem descer, mas eu disse que ia ficar aqui assim Vem junto então Como eu vou sair daqui? É que vai fechar essa bosta aí Eu tô no meio aqui Tem um anzinho Nós não temos no meio Nem eu no meio É quase perto da água Você tá pra onde? Trá de mim, deixa eu ver Deixa eu marcar o meio aqui Tá lá no meio Acho que eu vi um jogador lá na moto Não, não é nada Ah, tem uns maluco que gosta de voar Aí leva um tiro Eu posso tentar nem ficando da turma Porque eu tô vendo o ventilador? Olha só, cuida Caralho, tá ficando assim Meu Deus, tão pipocando tipo do que lado É por isso que eu não vou ir Eu vou ficar aqui assim com o didinho na cor Ai, eu quero aqui Aham, só sei que eu tenho defeito também É, pior que é Quer que eu vou te buscar? Eu tenho uma lancha Tá lá, não é tudo Tem um problema aqui Alguém pra matar o cara na lancha Eu tô nem fazendo pra na minha lancha aqui Oi lá, tô vendo alguém planear lá Não, não tá planeando É o bagulho tá parrado lá Se tiver alguém lá vai levar chumbo Se tiver alguém lá vai levar chumbo Meu Deus, passar a miurquinha Vou matar os que tem uma água então O 3 tá caminhando, não sei porquê Ele tá indo pro outro lado Ah, tá com defunto aí Eu tô procurando Eu tô procurando Jogado pra fazer viajar defunto O 3 tá viajando Não sei onde ele tá indo Tá dando 200 voltas Cruza Ah, alguém levou aqui O 3? Não sei onde é que veio esse tiro O 3 acho que Eu sou a safe Eu vou pegar safe Quer pegar safe junto? Eu também vou pegar safe 16 jogador Tá aqui Entendeu? Eu tô indo aí também Ah, conseguiu se ajudar os dois ainda lá Deixa eu ver onde que vai dar o meio Vai dar... Tá começando a fechar Vem me dar carrona então Gira que pode vir gente tem que matar nós Eu não posso ir mais pra fora aqui isso Não vai mais pra fora aqui isso Não vai mais pra fora aqui Então me... Entrei Vou botar aqui E aí vamos tentar O que tu vai aí? Bahé? Que viagem! Tu vai matar nós Vem junto comigo naquele outro Pula bosta caralho Vai 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 Deixa que eu dirijo Não vou essa merda Eu vi ela não gira Ela fica parada Vão acabar morrendo Essa bosta Tira essa arma da monte aí Eu tô... Vem aqui você mandar logo com essa bosta aqui Se não vai dar merda Entrou? Entrou? Entrou Deixa eu ver que lado tem aqui O carro tá voando pro carro Ah aqui pode ter jogador nessa bosta aqui ó Eu tô bem longe da frente pela água tranquilo pra dar a volta Ah o outro tá indo pra tudo de carro pelo outro lado Pese ele que é a carrona Deixa eu ver lá pro outro lado Ah ele tá indo de carro Tem uma ponte do outro lado Não sei se é boa ideia ficar andando de lanche Pra morrer Conseguir matar de lanche Fica com o outro jogador Já tamo dentro Eu acho que vai ser lá na ponte final Deixa eu ver Não dá pra ir pra lá Mas lá é fácil de morrer Eu vou vindo a pé pra ver aqui Vou ficar de lanche Eu vou pegar e lá pela aquela ponte deve ter jogador Eu vou numa casa É que eu tô vendo uma casa dois pisos daqui Tá então vamo lá Acho que é uma casa dois pisos Tem um monte de casa pelo mapa mostrando aqui Tem que cuidar pra ter jogador sniper Não sei se não tem um carro daqui Tem um carro ali com coisa Tem um monte de casa aqui Eu vou pegar a minha Eu vou pegar a K47 aqui pra perto Já tá carregada né A pintura não tá carregada Fui Eu não sei A porta tudo fechada Aberta É tem uma porta aberta aqui A gente já tá dentro Da onde vem esses mosquitos Eu não queria saber É uma paneirinha Oi e chove Os piatão aonde A gente tá lá na ponte A gente tá perto da ponte A gente tá perto da ponte A gente tá perto da ponte A gente tá bem mais sniper Deixa eu ver se tem alguém lá na ponte Pra matar Tem que subir na ponte A gente vai ver se vai ser o final A gente vai ver se vai ser o final Bá pera da ponte Nós estamos bem dizer dentro Pé da ponte Deixa eu ver lá na água Se não tem ninguém naquela lancho Não Tem Provavelmente vai ter algum alguém Se escondendo debaixo da ponte Olha lá Lá em cima da Estão em cima da ponte escondida Eu vou ter uma árvore aqui Escondendo a árvore Ainda pra vender longe Vou pegar minha arma E caçar os malucos aqui na ponte A verdade eles ficam bem em cima da ponte Aqui eu posso ganhar também um lapado Eu vou em cima da ponte Na ponte não tem nenhum Mas vem junto pra ficar sozinho Na ponte se tem Não tem escondido algum campo da ponte A gente tem que subir a ponte Eu quero subir a ponte Vem Estão lá nos carros lá os inimigos Eu vou lá que eu quero fazer kill O 4 deitou O 4 já é O 4 foi pra baixo da terra O 4 foi pra baixo da terra Deixa eu ver aqui Eu tenho certeza que vai ter um Daquele hidrofa Aqui abaixado na mão Tu acha que tem alguém naquele hidrofa escondido ali? Vocês podem estar lá em cima daquele bagulho e lá também Daquele Olha lá ó O que que deu? O que que deu? A garça Eu quase ia dar um tiro no 3 aqui Tem uma água aqui O 3 de branco nas minhas costas aqui Tem um dentro da água nadando Tem um dentro da água nadando Alguém matou ele Alguém matou ele Morreu Estão lá Qual o 3 deitão? Lá ó 2... 205 Vou roubei Atrás de nós Do nosso lado Eu quero pegar aquilo Tem uma na água Eita que passa O 3 dá um tiro voando Tem um descendo aqui debaixo da ponte Que lado deles? 150 Quem caiu? 4 Ah, tem o carro ali, tô atirando o carro, corre Ai, ai, ai Levantou ele? Tá assim embaixo, velho Ai, 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 ganhei um tiro só Eu vou aqui Dá pra salvar? Dá Não sei como ele me ativou, onde ele tá esse cara Tem 150 Eu tenho 12 pra rilar Eu tenho uma sniper, deixa eu ver Não tem nada Tenta matar ele se não tiver arma Matou d'água Não Meu Deus Olha aí, eu vi alguém que chama na frente E o garoto tá na Vem aqui Vem aqui do meu lado, aqui onde eu tô Tem um outro ainda Nas casinhas Mirando pra cá Ih, quase já foi mim A gente matou Isso, 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 isso Foi a onda, tá essa caixa aqui Isso Tem dois lá atrás, ó Tem dois lá atrás, ó Lá na água Não, Doutra Vai, porra, recarrega Eu vou morrer Eu vou morrer se eu sair Deve estar saindo aqui Ai, ai Eita Quem falta mais? Tá bom Tá louco, show de bola Joguinho Foi fácil, né Tá louco Já sei 28 minutos Vem certinho 28 minutos Isso aí Eu dei dois abates e duas assistências Eu tava quase tremendo de matar o cara da água Só que quando ele abaixa é muito ruim de acertar Tu tem que atirar muito pra frente Porque quando bate na água a bala perde velocidade Ah, aquele que tá dentro da água Tinha uns três, quatro dentro da água Eu batei Abate dois E eu Tu bateu Oh, não, eu botei dois Tu dois Um, eu tô seis Tu três Ah, é três Batei Então Tem que andar tem empurrada seis Fiquei, fiquei, mas Então quem gostou de ir lá E falou, foi Tchau